Com certeza é grande, mas olha a localização. Ru, duas coisas. Ok, fica quieto. Agora vai lá e vê se consegue achar a escada. Oh, 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 espera um pouco, como é que fez isso? Isso com eles foi incrível. O quê? Ah, ora vejam só. Ah, é? Ah, fica numa linda floresta encantada, com muitos esquilos e patinhos bonitinhos, pequenininhos. Eu acho que ainda é um pouco cedo pra pensar nisso, não é? Valeu, mas a gente já tem a felicidade que precisa. Feliz, feliz, feliz! O que foi? Eu te disse que não era uma boa ideia vir aqui. Não sei porquê, eu acho que não ia ganhar a bênção do seu pai, mesmo que eu quisesse. Ah, bem, prepare-se, princesa. Aqui vai o novo eu! Bom, vamos lá.